Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Liz do canal Meu Quintal e as Orquídeas. Olha aí, vou pegar esse meu Twinkle Yellow e estar replantando ele naquela bolacha ali de Sansão do Campo. Então, vou estar retirando ele do vasinho. Eu primeiro me desci bem, achei que estava tão difícil, mas não está não. E fui colocando aqui, apertando, para ele subir, certo? E foi dando certo, ó. Está quase saindo todo ele aí. Olha aí. Olha aí. Já tinha praticamente saído, né? Deixa eu posicionar a câmera aqui, peraí. Olha aí. Foi facinho de tirar. E também esse aqui, olha que bonitinho. Eu comprei agora, adquiri, acho que faz uns 10 dias, mais ou menos, salvo erro. Uns 8 dias. Olha aí. Ele veio também no esfagno, né? Vou estar tirando e replantando, olha. Vou tirar essa bolinha aqui, olha. Uma coisinha acaba ficando mesmo. Olha aí. Eu vou estar plantando também no Sansão do Campo. Olha que bonitinha. E também, olha. Fui lá no meu Dendóbrio Nobile. Andei tirando essas mudas aqui. E vou estar replantando também. Vamos ver se dá para ver nesse tocão aqui, olha. Tem que furar ele. Vou colocando ele. Até subir. Vai ficar um arranjo bonito. Depois eu volto mostrando para vocês, tá bom? 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 Olha, eu vou estar... Tirar um pouquinho desses... Substrato, né? Ele ficou muito bem no vasinho e até bonitinho, viu? E floresceu muito. Olha quantas asas florais aqui, olha. Ainda tem um pouco. Mas... Agora já ficou muito apertado, né? Tá muito paçocado lá. Então eu vou colocar ele na bolachinha. Provavelmente ele vai ficar melhor. Olha aí. Olha a raiz que linda. Ele gosta um pouco de umidade, viu gente? Olha. Não acha ruim não. Olha que linda. Olha que linda. Agora tem que ver, né? Como que vai posicionar aqui. Acho que vai ter que ser assim. Olha que lindo, certo? Vou furar agora, daqui a pouco eu venho mostrando para vocês. Pessoal, olha, vou descascar essa, vou tirar essa casca dela aqui, olha, vem com a faquinha, eu acho que fica mais bonito e depois se as raízes pegar nessa casca aí eu não preciso estar mexendo, aí ela sai com facilidade, tá vendo? Olha, olha, então é bom tirar, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, olha aí, ela é bonita, mas depois ela sai com o tempo aí as raízes ficam prejudicadas, porque você tem que tirar e cortar, né? Olha aí, tá bom? Olha aí, pessoal, dando continuidade ao replantio, olha aí, coloquei uma abraçadeira aqui, na verdade foram duas, né? Agora eu vou cortar. Pensa num negócio difícil de furar. Não sei se a minha broca tá um pouco grossa, olha aí. Tentei fazer o máximo aqui para não machucar. Tchussa! Olha aí. Certo? Olha, ficou bem firme, olha que belezinha. Nossa, no vasinho não parece que era tão grande assim. Olha que graça. Daqui a pouco eu venho mostrando para vocês onde ele ficou, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Olha, pessoal, já replantei, né? Vou mostrar onde ele ficou, olha que graça. Tá bem assim, no sombrite, praticamente de 70%. Né? Porque eu tenho dois, na verdade, né? Tenho um e tenho outro em cima. E olha aí. E deixo ele mais aqui nessa sombra, tá? Que ele gosta mais. Olha aí. Ele é uma orquídea que você não pode deixar muito solbo direto nele. E nem... Não é que nem as catleias, né? Ele gosta mais de sombreamento mesmo, tá bom? Olha aí. Olha, pessoal, dando continuidade ao replantio aí. Como essa mudinha é bem pequenininha, então eu coloquei ela nesse vasinho aqui, onde estava o twinkle amarelo. Certo? Olha que belezinha. Olha aí. Então vai ter bastante espaço ainda para ele crescer. Aí depois a gente passa para o Sansão do Campo também. Tá bom? Depois eu vou mostrar onde ele vai ficar. Olha aí. Lembrando que coloquei esfagno no fundo e coloquei também pedra brita, carvão e pinos. E por cima, aí coloquei adubo orgânico, que eu tenho aqui, tipo bocache. E coloquei pedra, acho que zero mesmo, por cima aqui, olha. Tá? O outro estava exatamente assim. Olha aí. Fica a dica aí para vocês. Lugar bem mais sombreado também. Lugar bem mais sombreado também. Obrigado.